O que é que eu te peço? Porque eu não quero mais encontrar-me com você Fizeste uma comigo, esse vai ser teu castigo Vai sofrer até morrer Não quero nada com você, não, não, não Sai do meu caminho, oh, oh E como diz o ditado, se for mal acompanhado É melhor andar sozinho Não quero nada com você, não, não, não Sai do meu caminho, oh, oh E como diz o ditado, se for mal acompanhado É melhor andar sozinho E o amor que eu te peço, não, 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 não E o amor que eu te dei, jamais me semparei Porque não me devolvas E este foi o desperdício de amor E é com isso que a gente se comove Não adianta tentar impedir eu viajar Porque eu não fico mais Você tem cara de falsa, não gosto da sua raça Por favor, me deixe em paz Não quero nada com você, não, não, não Sai do meu caminho, oh, oh E como diz o ditado, se for mal acompanhado É melhor andar sozinho Não quero nada com você, não, não, não Sai do meu caminho, oh, oh E como diz o ditado, se for mal acompanhado É melhor andar sozinho É melhor andar sozinho E o amor que eu te dei, jamais me semparei Porque não me devolvas E este foi o desperdício de amor E é com isso que a gente se comove Não adianta tentar impedir eu viajar Porque eu não fico mais Você tem cara de falsa, não gosto da sua raça Por favor, me deixe em paz Não quero nada com você, não, não, não Sai do meu caminho, oh, oh E como diz o ditado, se for mal acompanhado É melhor andar sozinho Não quero nada com você, não, não, não Sai do meu caminho, oh, oh, oh E como diz o ditado, se for mal acompanhado É melhor andar sozinho Amém Amém Amém.